Você consegue identificar o que está acontecendo nessas fotos que estão aparecendo na sua tela? Estas fotos foram tiradas em diferentes noites em Londres e outras grandes cidades da Grã-Bretanha durante as Blitz. As Blitz foram uma série de ataques aéreos realizados pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial contra, principalmente, a cidade de Londres, na Inglaterra. A palavra Blitz é uma abreviação da palavra Blitzkrieg, ou Guerras Relâmpagos, em alemão, como as pessoas estavam chamando os ataques rápidos que os alemães estavam realizando sobre a Europa no início da guerra. Os ataques em território britânico começaram em setembro de 1940 e duraram até maio de 1941. Durante esse período, a cidade foi bombardeada por aviões alemães quase todas as noites. A população de Londres passou a viver sob constante ameaça de bombardeios e teve que se adaptar a uma rotina para se proteger, inclusive tornando rotineiro a corrida para estações de metrô debaixo da terra para se protegerem. Muitas casas foram destruídas e muitas pessoas ficaram desabrigadas. Durante os ataques, as brigadas de incêndio sempre ficavam em prontidão para combater os incêndios e resgatar vítimas. Quando amanhecia, todo mundo podia ver os estragos causados por mais uma noite de ataques. A Royal Air Force RAF, ou Força Aérea Real, atuou durante as Blitz em Londres. A RAF tinha a tarefa de interceptar os aviões alemães e defender a cidade de Londres contra os ataques. Eles usavam aviões de combate, como o Spitfire e o Hurricane, para lutar contra os bombardeiros alemães. A RAF também usava sistemas de radar de solo para detectar aviões inimigos e alertar as defesas terrestres e aéreas. Em terra, os soldados utilizavam gigantescos holofotes para iluminar os céus em busca de aviões inimigos. Ao localizar o inimigo, diversos feixes luminosos convergiam numa aeronave para indicar aos pilotos a posição de inimigo nos céus escuros. Apesar dos desafios enfrentados pelos pilotos da RAF, eles tiveram muito sucesso durante a Blitz. Eles conseguiram derrubar muitos aviões alemães e impedir que causasse ainda mais danos à cidade de Londres. A atuação da RAF durante a Blitz foi fundamental para a defesa da Grã-Bretanha e, posteriormente, para a derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. O vídeo de hoje é justamente a recriação de uma destas Blitz. Iremos decolar aviões de diversas bases aéreas e seguir para trajetos de interceptação. Um grupo se separou para já ficar voando sobre Londres para defendê-la. E outro grupo, do qual faço parte, como vocês vão ver, partiu em direção à área onde os bombardeiros alemães foram primeiro detectados. O resto é com vocês para ver como foi. Falei ressaltar um detalhe importante. Essa missão foi feita à noite. Então, eu aumentei um pouco o gama do vídeo para tentar ficar uma qualidade boa no YouTube, porque ela comprime e estraga imagens meio escuras. Então, me perdoem se a imagem estiver meio descolorida ou meio esbranquiçada, mas é para ajudar vocês a verem o que estava acontecendo. Espero que gostem desse vídeo. Não esqueçam de deixar um comentário e... Vamos voar! Eu estou passando pela praia agora. Boa lei. E a raiz. Estou tentando subir com essa carroça aqui, mas não está fácil. Agora aí, tem algum visual? Estou curando. Estou curando aqui nas nossas... Olha, visual, vem, 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 vem. Cai comigo, Romário. Eu com você, vai. Cai comigo. Olha, salveu duas bolas de fogo. Olha, salveu duas bolas de fogo. Estou vendo aquela luz em nossa zoom? Escando, sim. Eles estão entre a gente e aquela luz. Ainda não tem visual. É, eu perdi eles agora, mas eles estavam ali. Estou vendo, estão muito baixo. Está no reflexo da lua na água. Eles estão na altura da base das nuvens. Estou sem visual, Romário. E eles entraram agora na costa. Eles estão... Break para a direita é uma hora low. Eu vou atrás deles, Oren. Eu estou vendo. Eles estão as suas três horas low agora. Passa aí, então, o tio. Estou indo atrás. Estou vendo o like do sítio. Visual. Eu vou pegar o de trás, ok? Ok, estou com a esquerda. Tem visual do grupo também. Oh, certei alguns tiros, mas nada. Só que é uma máquina. É, velho. Que mais, mano. Olha, eu falo em um quilômetro seu. Os caras estão tirando de volta. Break para a direita aí. Cara, então eu estou com outro grupo aqui atrás. O puto Fluminense. Dois a um. Dois a um. Opa! Vidão no fila da puta aqui nas luz. Dá break aí, o orelha. Você está fumando, orelha. Ó, copy. Caralho, pior que dá pra ver as coisas na luz, né? Olha a atitude deles, sabe? Uh, taquei fogo em um. Oito mil pés. Começou a iluminar, guys. Quanto? Oito mil pés. Agora é isso, você está fumando, cara. Não sei, Romário. O que eu vou fazer? Buscar uma ajuda profissional. Eu sei que o Bonato não é exemplo. Jonas. Ué? Cuidado com os dive, véi. O avião tem McTuck, mano. Puta aqui, pariu. Caralho, eu enxilo de barro. Ah, soltou as bombas. Soltou as bombas. Ele vai, ele vai pular de paraqueta. Vou pegar ele. Pegando fogo, vai. Ah, deu um tirinho. Filho da puta. Estou acelerando para pegar os caras lá na frente. Ok, vamos lá. O efeito dessas luzes fica muito maneiro, né? Sim, porra. É para ir no cruzamento das luzes ou nem? Estou indo lá. Você. E aí, Romário? Perdi visual. Vou voar para cima do aeroporto, porque se ele vier para cima de mim, as luzes pelo menos iluminam. Olha, as luzes apagam quando você passa por elas. Opa, tenho visual. Caralho. Está atirando, Orey? Está atirando você ou você está atirando? Está atirando de mim. Então, estou indo aí. Vai para o aeroporto. Vai para o aeroporto com as luzes. Eu tenho visual do inimigo que está embaixo de você. Eu vou ter que fazer para uma emergência. Estou muito danificado. Tem um cara no 66 aqui, pessoal. Eu estou atrás dele. As pontos 50 atirando ele. Mano. Ele pegou. Estou sem... Caralho, essas duas estão... Eu não consigo achar o cara. Vamos para a direita. Sim, ele está engajado comigo. Mantendo o bem que a direita, quando eu alcançarei ele. Tem avião lá embaixo. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Velocidade Aishon. Eu estou a 650. O cara que está desengajado aí, corre para Londres. Desengajando é você. O que está disparando agora? Vamos, Iolo. Eu, eu tirei agora. Cruzamento das luzes aí, né? Isso. Tá bom. Estou sem autoridade nesse avião. Vou ter que abortar. Para mim, deu. Sim, eu consegui acertar uns tiros de um desgraçado aqui. Quem está atirando? Você, Chans? Eu, 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 eu. Mas nós dois que está engajado aqui. Ele está mutado, olha aí. Por que você está subindo? Não chego nele nem a pau. Caralho, olha as tripas aí. Eu realmente não sei. Porque as flaks, você tem um esquema de você ter que acalmado. Eu entendi o Falker Bull, está atirando no amiguinho aí, hein? Para ser só. Vem, 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 vem. Está comigo. Tem mais um engajado comigo. Fábio, eu estou apontando. Caralho, P. Estão atualizando o status desse contato aí. Eu acho que se for no mesmo avião, eu estou com ele. Eu estou preso para te ajudar. Não, não, não precisa. Apaga a luz, eu estou cego. Estou perdendo o cara de vista. Ah, teve um FW que deu suicide aqui. Tá, o outro, o outro está vindo contra a minha pessoa. Eu vou dar disparo nele agora, tentar enraiar aspect. Nossa, Londres, o pau está comendo, galera. Eu perdi um cara aqui, mas eu danifiquei bastante ele. Espero que ele caia. Eu tenho um cara aqui, mas eu tenho um cara aqui. Eu vi também um cara aqui, pegando fogo. Estou em Londres, procurando o alvo. Estou engajando o alvo em Londres para o sul. Ah, eu estou vendo você. É você atirando agora? Ah, o 46 dele, olha. Beleza. Cara, acho que está ficando limpo, hein. Eu tenho, a luz está cruzando em um, eu estou indo atrás dele. Tem alguém em Londres aqui ainda, estou seguindo as luzes. Eu também. Estou procurando ele também, Red. Ah, pessoal. Não, só eu, cara. Tem um que está mergulhando. Só também. Beleza, é feita, né. Vocês estão vendo esse mergulhando? Eu estou mergulhando com a cidade. Eu estou indo atrás dele, mergulhando, está bem? Ele está mergulhando no avião. Eu quero ver se ele veio para mim. Tem algum cara mergulhando. Ah, está indo aí, por do lado. Próxima vez eu vou de 104, 109. Deixa vocês virem aqui. Não, não é o que eu estou indo atrás. Nossa, é muito rápido esse avião. Ai, Deus. Cadê? Eu quero ver se ele veio para mim, entendeu? Já está em ti. Perdi o visual dele. Perdi também. Vou pôr minha munição. Visual para o Red. É, então. Nossa, está muito alto. Meu Deus. Cara, cheguei pertinho dele, mas não peguei um tiro. Ah, não, foi com o Wolf. Acertou? Acertou? Porra. É o que está nessa convergência de luzes absurda aí. É. Tem alguma outra coisa comigo, meu. O ProSumity Fills aqui apitou. Eu estou indo no das luzes. Depois do olho. Muito bom aí, mano. Na moral. Está vendo ele, Red? Sim, eu estou nele. Eu estou nele. Ele está mais rápido do que eu. Eu estou passando pela barriga dele. Vou tentar dar uma rajada. Visual dele. Visual. Boa. Já era. Boa. Nossa, olha a quantidade de fogo nessa porra, velho. Nossa, 0.50 é... Caralho, tio. É, budido, né? Deixa eu tirar o motor aqui. Dá uns tequinhos aí, ali. Nossa, coitado da casa que isso caiu, hein. Olha o que eu passo no lado, velho. Bicho, passou. Opa. É, está no caindo. Está no... A luz está chamando mais coisa ali, Red. Então, visual. Visual nas luzes. Negativo. Visual com ele. Ele está no rasante, lá embaixo. É, romaniolo indo atrás. Perdi. Visual. Com mais baixo, eu... Vou deixar com o romaniolo, tem que ir atrás dele. Caralho, velho. Nossa, velho. Perdi o visual dele. Passou por cinco, senhor. Caralho. Olha, o Mag acertou uns tiros, mas... Acertei mais. Mas se está falando alguma coisa, já está montado, né, Ronaldo. Olha o cacete. Alô, alô, está me escutando? Filha da puta. Alô, alô, está me escutando? Cadê vocês? Tudo bem aí, Fyber? Eu estou dando um buffetinho do caralho. Não sei se eu estou rápido, se eu estou... Aí, peguei. Fazendo merda. Você não está com o flap um pouquinho baixado? Cara, eu acertei... Eu acertei um segundo de rajada de tiro nesse cara, velho. Alô, alô. Acho que ele foi em só um, velho. Então, tem alguém com vocês aqui. Com o... Então, avisou ele. Então, avisou com ele. Cai aí, filha da puta. Você não vai pegar fogo, não, seu pau no bum? Não, 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 não. Vocês querem... O quê? Muito legal a ideia de proteger Londres de noite. Agora eu quero fazer de dia. O que mais me impressiona é que, assim, está mostrando um 900 no velocímetro. Então, assim, se está lá é porque precisou mostrar. Agora eu fui mergulhar ele agora há pouco. Ele pegou 800 e... F***, velho. É, mas você vê ele dando o... Dando ele no Tuck a 550? O neném, mano. Você não curva o esquerdo. Boa. Boa, boa, boa. Ninguém viu, f***-se. Aí, já pagamos um parquinho aqui, ó. A gente já... Nossa, cê. Caralho. Ah, Kiko. Não se vangloria não, ele bateu as esquerda. Mas conseguiu botar 20 e nós a menos. Foi bom, foi bom. Viu? Por isso que tem que abrir o vento. Como é que é o nome do comando? Não é auto-start? Eu vi todo, tá vendo? Não, eu acho que nem todos os warboard tem. Ah, não, tem sim. Muito massa. Valeu. Com as devidas correções, ficou daorinha de fazer mesmo, ó. Hum, sim. Vou nessa aí. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Alô? Boa noite.